Bom dia! Mais uma vez a Dr. Laser fazendo de tudo pra você ficar linda neste verão. A promoção de aniversário são 3 anos de Dr. Laser. É imperdível. Agora eu quero que você anote aí. Ela é válida de 16 a 22 de fevereiro. Uma promoção que provavelmente não vai ser repetida. Então preste atenção que a Dra. Ana Paula vai explicar o que vai acontecer se você ligar e marcar o horário. Então gente, a gente estava pensando o que a gente poderia fazer nessa promoção do aniversário da clínica de 3 anos. Como que a gente poderia retribuir tanto carinho que a gente recebeu. Então a gente pensou assim, por que não lançar uma promoção que as pacientes tanto pedem? E com um segundo motivo nobre, que é o preparo para o carnaval. Então a gente pegou as duas melhores tecnologias hoje para corpo, para gordura localizada, flacidez e celulite. E a gente fez uma promoção imperdível, que eu nunca vi na história da Dr. Laser. Mas só essa semana. Só essa semana a gente vai esperar vocês para conferir essa promoção. Esta é uma chance para você perder a barriga, a gordurinha do tchauzinho. O que mais? O culote. As mulheres reclamam dessa tendência de acumular gordurinha. E celulite também nessa região dos culotes. A região interna de coxa. Uma outra gordurinha que é a do sutiã. Que muita mulher vem se queixar aqui para mim. Então tudo isso e muito mais com essas duas tecnologias. Ultra Shape e VDF. O único no Brasil. Junto com o Venus Freezing. Foi o primeiro aparelho a chegar em Campo Grande. As duas melhores tecnologias. Inclusive eleitas pela revista americana, como as melhores tecnologias do ano de 2013. É muito orgulho para nós termos a Dr. Laser aqui em Campo Grande. Eu sempre falo isso. As minhas amigas em São Paulo, que lá não tem ainda. Não chegou lá. Não, não tem. Aí eu estive lá agora. Sônia, você não mudou nada. Você continua jovem. Dr. Laser. Aí tem que ter o Dr. Laser em São Paulo também. Mas tem em Belo Horizonte. Tem em Belo Horizonte, tem em Brasília, tem em Porto Velho. Tem muitos lugares aí. Quem sabe chega com tudo em São Paulo. Com certeza. Vamos apresentar as máquinas então. Então, esse é o Ultra Shape e VDF. É uma tecnologia que vocês podem ver aqui. É a única no mundo que dispara em três camadas de gordura ao mesmo tempo. Então não tem gordurinha que escape a essa tecnologia aqui não, Sônia. E o Venus Freezing, que tem uma ponteira para a face, para fazer esse trabalho delicado de flacidez ao redor dos olhos, a região da papadinha. E tem a ponteira corporal também, que consegue tratar todas as regiões que hoje incomodam. Então, a gente está fazendo essa dupla imbatível, em comemoração do aniversário de três anos da Dr. Laser Campo Grande e com o segundo motivo nobre, que é o Carnaval. Agora é o seguinte, você liga agora, porque você tem que marcar a avaliação para amanhã, né? Para amanhã. A partir de amanhã, do dia 16 ao dia 22, somente nessa semana. Somente nessa semana. Mas pode ligar hoje para aguardar o horário para amanhã? Pode ligar. Eu acho até que deveria ligar hoje. Eu também acho. Aí você marca o seu horário para amanhã e termina dia 20... Termina dia 22 essa promoção. Dia 22, é só uma semana. Aí vindo aqui, você vai falar qual é a região que você quer tratar. A gente vai fazer uma avaliação, né? A gente vai indicar, fazer a proporção entre esses aparelhos, o que seria mais indicado. Mandar um programa legal, claro, que tem que ser individual, tem que ser específico para cada caso. E um desconto? Um super desconto. Um super desconto, que eu nunca vi. Nem eu, mas eu vou deixar você bem curiosa. Vem aqui na rua Doutor Arthur Jorge, 1052. E o telefone 3044-7800. Olha, se eu fosse você, como eu já fiz, já lembro o meu rosto, eu já fiz toda essa parte facial, né? Você liga, porque não vai dar para atender todo mundo. E quem faz a avaliação, somente o doutor Rafael Nunes, que é o nosso querido cirurgião plástica. Isso, isso. 3044-7800. Tá aí, novamente, na telinha, o endereço. A gente espera vocês. Eu também, tô aqui te esperando, hein?